E fala aí galera, aqui eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo mais um Yacht E hoje vamos assistir Pokémon GO vs Clash of Clans Duelos de Titãs Dos 7 minutos Vocês pediram, então vamos aqui Assistir, beleza? Deixa eu ajeitar aqui como sempre Tá tranquilo agora, bora lá GO! A base tá diferente E eu vim através das eras Traço guerras e estratégias Sou complexo, conexo de me botar contra essa merda Venham bárbaros, guerreiros, magos e morteiros Chacinarem essa leva de monstrinhos com defeito Vim da era medieval, meu jogo é simulação Não é de mentira, essa é a verdadeira evolução Não tô na rinha por pose, é o conflito entre clãs O que é modinha hoje é fracasso amanhã Esse meu jeito de viver é um sucesso desenfreado Tem uma febre no planeta, faz parte do legado Mírico tipo psíquico, minha rima na mente invade Flash manda rima boa, mas raro que Dragonite Agora cheguei na fight, de um lixo treme na base Incendeia com Charizard, talento achar errar de Nós temos milhões e ganhos nos games, nós somos reis Só que cê levou quatro anos e eu fiz tudo em só um mês Eu tenho objetivo, eu não tô aqui à toa Cê só liga pro dinheiro e não pro risco de boas pessoas Tudo nessa merda é pago, você não é um titã Você explora os seus fãs, você é o cash of clãs Vejo o server esconder feito o seu modismo passageiro É o que acontece quando você é jogado no mundo inteiro Você entrou no meu caminho, eu te venci só um segundo Porque eu sou o aplicativo de mais sucesso no mundo Olha a ideia desses dois, não dá pra acreditar Isso me deixa com raiva Eu cheguei de estilingue pra quebrar os dois nesse ringue Entre os games, APT, Angry Birds e Tekini Tem um pouco tempo na pista, uma pela pra nostalgia E durante destrinha essa porra de vila porque meu ataque não é terrorista Há sete anos entre os top furiço perdem a linha Isso é só pra quem pode que se fodam as modinhas Pra começar, cala sua boca, você nem foi convidado Não vou perder meu tempo atacando o bicho redagato Mas até que são parecidos, dá pra ver a semelhança São miniaturas de lixo que só agradam crianças Sirvo para todas as idades, muito mais que a sua leva Não aguento meu sucesso e tá se mordendo de inveja Só o nome Pokémon já é garantia de sucesso Clãs de clãs, chove deslike Pokémon GO, milhares de acesso E a vida que tem um filme, que tem que ser mais baixada Quem tem milhões no cinema e ainda tem parte com a NASA Ótimo, meu grupo agora Isso vai virar assunto, sinto muito modéstia a parte Sou melhor que os dois juntos O combate não tem graça, um do fim sem ser um morto Eu acabo com a sua raça, como se for ter um bando de porcos Agressivo, explosivo, não aguento, só lamento Voto os dois no estilingue e mando pro esquecimento Quem venceu, quem serão os próximos Já falo já, calma aí Agora tem aquele finalzinho E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos, se inscreve no canal Se você gostou, dá um clique no gostei E curte a nossa página no Face também Se você não é do tipo que usa Facebook Também tem nosso Twitter, o Casperto e o HotTube Sétima Legião, tá ligado, tamo junto Até a próxima, no Sete Minutos Agora acabou Bom galera, esse daqui foi o React do Pokémon GO vs Clash of Clans Duelos de Titãs dos Sete Minutos É... Cara, eu não jogo nenhum Nenhum dos três, né Porque também entrou Ugger, Bri... Eu não sei pronunciar, tá Eu sou muito ruim pra falar inglês Mas entrou outro jogo lá também E... Eu acho que entre o Clash of Clans e o Pokémon GO Na rima, tá Sem fanboyismo Eu acho que o Pokémon GO foi melhor Com... Com alguns argumentos De ser mais jogado Mas o Clash of Clans também Usou vários argumentos bons ali E o outro também Que eu não vou pronunciar Vocês sabem qual que é Que eu não sei falar Ungerbeard Eu não sei falar É... Também usou alguns argumentos bons ali Falando quem tem filme Quem não tem o que lá Não sei o que Tem que ver lá de novo Mas... Foi bem bacana esse... Esse Zola de Titãs Agora entendi porque vocês pediram pra mim assistir E então é isso Então se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Segue as redes sociais Que vai estar aparecendo Aqui na tela E também está tudo na descrição E até a próxima galera Tchau